Ilhas Mental Eye O sonho de todo surfista Se tem um lugar que todo apaixonado por água salgada quer conhecer É esse conjunto de ilhas Natureza rara e alguma das zonas mais perfeitas do mundo Ele se enura e desce Isso é um lugar que tudo sobre isso É isso aí Mas eu vou voltar É isso aí Não pode não ser Música Música The wind was blowing heavy He never turned away Knowing damn well That he would die someday Nothing can really stop it You're never gonna know One hand in the air And the other on the buffalo Buffalo Música 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 Se inscreva no canal. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL